Como é que foi, então, onde ele nasceu, onde ele cresceu, o que ele fez, ele teve família, ele é da terra, não é? Como é que funciona a história desse homem? O Papa João Paulo II, né, ele nasce na Polônia e ele vem de uma família de tradição católica, né, ele tem o mesmo nome do pai dele, né, e o nome dele de batismo é Karol Oitila. Ele nasce no dia 18 de maio de 1920. Meu Deus, cara. 1920 é o ano de nato. Eu não sei a data. E ele, eu trouxe até aqui algumas, vai ter algumas imagens, vídeos que a gente vai colocar, eu separei bastante material, mas se você puder jogar na tela, tem uma foto dos pais dele, né, e aí, agora o nome de cabeça dos pais dele, ele, obviamente, eu não sei, eu vou pegar na minha colinha aqui, é Emília Oitila e Karol Oitila, né, e aí é a foto do casamento deles, né, poloneses, é um casamento tradicional, uma família tradicional católica polonesa, né, a Polônia hoje que tem uma tradição católica muito vibrante no Ocidente, né, por boa parte dos poloneses, e São João Paulo II, ele, além de tudo, né, de ter tido um lar católico e tudo mais, ele, desde cedo, sempre esteve presente, né, teve a igreja presente ali na vida dele. Essa foto aí, Luciano, é o nosso Papa João Paulo II, no dia da sua primeira comunhão, olha só, né, novinho aí, é, um registro fotográfico dos anos 20 ainda, né. Dos anos 20? É, não, não, é dos anos 20, o ano exato dessa foto... Ah, tá, década de 20. Mas é no final da década de 20, né, aí é o nosso querido João Paulo II, um pouco antes de fazer a sua primeira comunhão, participar ali, né, comungando na sua primeira Eucaristia. É uma foto que eu acho muito bonita, você vê ali a inocência da... A inocência da criança, as roupas, né, que a cada dia vai se perder nessas tradições dentro da igreja aqui no Brasil. Tem muitas paróquias que estão recuperando, né, mas muitas foram perdendo, né, essas tradições, o batismo, a criança toda de branco, ter uma roupa especial pra sua primeira comunhão e tudo mais. Você vê até o sapato dele ali, é um sapato especial, dedicado pra aquele dia, você vê que tem todo um cuidado, né. Nossa, nem imaginava que isso existia. Pois é, é muito bacana, né. E o pai dele morreu cedo, e depois da morte do pai dele, é quando ele começa a planejar, de fato, a pensar e ir pro sacerdócio. E isso aí já é por volta de 1941, 1942, ou seja, a Polônia já tinha sido invadida pela União Soviética do Stalin, né. Então a Polônia é um dos países que mais sofreu na Segunda Guerra Mundial, principalmente pela questão de destruição e tudo mais. Mas o povo polonês, ele foi subjugado por duas frentes brutais, né. Tanto o Hitler achava que tinha direito à Polônia, quanto o Stalin também, por isso eles dividiram a Polônia em duas. E a intenção era subjugar o povo polonês, dos dois lados. Molotov e Ribbentrop, né. Exatamente. Os dois lados queriam, assim, eles estavam preocupados com o território, não com a cultura, não com o povo polonês. Se a gente for puxar a história da Polônia, saiu mais de mil anos já, né. Tem períodos de dominação e tudo mais. E isso vai cada vez mais ficando complicado ao longo da história, principalmente depois do século XVIII. Você lembra da desculpa de Stalin? Ele falou, não, tô invadindo a Polônia pra proteger as minorias russas. É, exatamente. É mais ou menos como a Crimeia, né. Não, mas é que nem hoje, né. Não tem política assim. Não, vamos fazer em nome das minorias, né. Exatamente. Mas continua, continua. Isso é um outro assunto. Não, e assim, ele fica ali do lado soviético, né. E ele acaba... Como que ele consegue entrar pro sacerdócio, pro seminário? Ele bate as portas, né. Ele vai e bate a porta do palácio do arcebispo. E fala que, olha, eu quero estudar, eu quero entrar pro seminário, quero me preparar pro sacerdócio, né. Pra ter ali o sacramento da ordem. E assim ele é aceito, né. E durante esse período, já ainda na juventude, ele passa por alguns perrengues, né. Por exemplo, em 1944, quando... Onde ele estava na Polônia, já estava ali dominado pelos nazistas, ele foi atropelado por um caminhão da Wehrmatt nazista. E aí o motorista socorre ele, né. Ele estava ali...